Uma menina de 9 anos me mandou isso aqui, eu vou postar, então vamos lá gente Como se prevenir, como não ter filhos A pessoa às vezes bota um monte de filho, ah porque é caro pra ligar, ah porque não sei o que, ah aconteceu Aí depois, coitado, pobre, um monte de filho, e aí como é que fica? Não, filho atrapalha um bocado também, ajuda, também atrapalha Então o que você vai fazer? Essa menina ela já pegou a documentação e colocou, já mandou pra Secretaria de Saúde Quando ela estiver lá pros seus 20, 25 é que vão ligar pra ela Pra ela fazer a tal da cirurgia, botar DIU ou qualquer outra coisa Até lá, se ela quiser ter um, ela vai ter um, haha, simples assim Tem a pilha do outro dia, tem camisinha, tem tanta coisa gente Pra que ficar povoando, botando um monte de menino pra sofrer? Vamos reduzir isso aí, quer menino? Vai lá, adota um Tem menino demais que nasceu, fruto do pecado Pô, vai lá ajudar O que essa menina mandou aqui, ela pediu pra não falar o nome dela Mas tem toda razão, parabéns, viu minha filha?